Olá pessoal, tudo bem? Bom, respondendo a enquete, o meu livro de grande importância da graduação foi esse aqui ó, Visões da Liberdade, Sidney Chalub. E por quê? Bom, esse livro foi importante porque logo que nós começamos a lê-lo, nós estudantes, nós começamos a ter burburinho dos corredores a comentarmos esse texto, o que foi apresentado pelo querido mestre Ilmar Matos. E esse livro, o texto, a forma como ele utilizar, a narrativa dele impressionou demais, porque era diferente de tudo que nós tínhamos lido até então. Então a narrativa dele era muito grande porque algo que o Peter Burke fala um pouco depois da produção, da publicação desse livro, na tradução pelo menos, de os historiadores dialogarem, melhorarem a sua narrativa, a fim de ter um diálogo melhor com o público. E ele indicava, inclusive, um diálogo dos historiadores com os textos dos romancistas, a fim de aprender um pouco mais a criar esse tipo de narrativa. Pois bem, Chalub já fazia isso porque ele é um amante, um apaixonado pela obra do Machado de Assis. Inclusive a ironia machadiana está dispersa, está espraiada por toda a obra do Chalub. Isso é muito interessante. Então ele já fazia isso e isso nos levou a ler cada vez mais com um interesse muito grande pelo que ele trazia. Então essa obra do Sidney foi muito importante inclusive no ponto de vista metodológico, não só narrativo, mas metodológico, usando principalmente processos criminais que já eram usados por alguns poucos historiadores, como Gleito Sibiro, Marta Abril, Silvia Lara, entre outros e outras, que já começavam a usar essa fonte. Essa fonte foi muito importante para todos nós, inclusive para mim, porque no meu caso o processo criminal foi fundamental para a minha tese, a minha dissertação, a minha tese e a narrativa desses autores, principalmente do texto do Sidney, me chamou muito a atenção. Do ponto de vista da história do trabalho, algo que foi fundamental eu entendo que é dar nomes, sentimentos, esperanças, trazer isso à tona dos trabalhadores e trabalhadoras, escravizados e escravizados naquela época. E isso fez com que a gente falasse, bom, a metodologia e a narrativa já estão aí. E em termos de definição conceitual também, nós precisamos só trazer cada vez mais os trabalhadores e trabalhadoras para as páginas da história, contendo nome, sobrenome e vida. Então por isso que eu acho que a obra do Salome foi muito importante. Até mais!